Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu tô aqui trazendo pra vocês uma corredinha muito foda Chamada Dock Jump Estou aqui acompanhando da Yaguchi Crew também, mais uns caras muito fodas aqui na Cal Dentre eles estamos aqui com o Jorge Fala aí Jorge E aí galera, beleza? Temos aqui também o Snake Valeu, valeu galera, tranquilo? Também temos aqui o Papoca Menino E aí galera, é nóis E temos aqui também o Brandon Oi Ai que gay Ai que tudo E você não colocou Botapoto Fantarma né Jorge Como diz o meu amigo Snake Fantarma É que o Jorge gosta da putaria Eita mal, o outro me rebolou lá embaixo Me rebolou Foi tu né Pão Não, eu cheguei aqui, eu tô em último Eu que tô em último, sai daí ó, vem roubar meu lugar não Ai Tô de trouxa, ó caindo, ó Eita porra, que horas? O cara não for o velho lá, vai lá Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair balão aqui na minha mão Nossa senhora, o cara parou Eita porra, o que eu fiz aqui velho? Droga, não é GTA já Ia tacar bomba em todo mundo Olha lá, o safado Tem que papocar, né, Dato? Ah, é, tem que fazer jus ao nome, né? Senhora Eita, pô, eu caio lá no lago Eita, pô, eu caio lá no lago Vai tomar no meio do seu cu, filho de uma puta Me girou no ar, mano Vai se ferrar, velho Bicho maldito É Karate Kid Fiquei de castigo Aí o Dato chega É duro, meu Deus É tu que tá de Adair O Adair branco? Não, eu tô de Adair verde Eu tô de Adair não, eu tô de XF verde Igual o seu Imitão Você que imitou, essa cor era do comando, seu otário Seu cuzinho Ah, mano, vai tomar no meio do cu desse cara Dessa desgraça aí, velho Vai se ferrar, mano Mano, quem foi a vadia que bateu ali, mano Tá dizendo em torno azul O cara fodeu minha vida, mano Eu sei que eu tô em sétimo Foi o oitavo É de uva Eu rodei um carinha Mano, mas se ferrar, vai aumentar a gente Eu tordei Tem um monte ali, né Eita, porra, é check-ponte monstro aqui Monstro? É monstro? Nossa senhora, mano Olha aqui isso, velho Nossa senhora da aparecida Jesus Eu sei que de sétimo eu fui pra quarta E eu ainda continuo em oitavo Os caras não tão fazendo nem sombra aqui, ó De boa Eita, porra Tá aí, primeiro, João? Aham Ah, como sempre Novidade Ah não, mano Peidou aqui, ó Peidou Eu enganchei Eu enganchei Eu enganchei Nossa senhora, bati na placa de publicidade, mano Eu enganchei Eu bati nessa placa e enganchei Ai, eu vou sair Eu saí, porra Perdi Perdi três posições O Snake? Não é aquela aqui Que eu gosto O que eu imitei, não O Snake tá em segunda Não, eu perdi três posições, velho É isso, eu quero ver Pra mim sair daqui Ah, consegui Ufa Mano, eu tô em sétimo, velho Tô em sétimo Fiquei preso no mesmo lugar que você Aquela placa ali Tem que jogar tudo pra esquerda, velho Senão você se lasca Lembrando que o link dessa corrida Vai estar na descrição, galera Eita, porra As ideias, mano Rodei sozinho, meu Deus Caso vocês quiserem jogar É só dar uma olhadinha aí Também as cruz aí Tanto de PS3 Quanto de Xbox 360 Estará com o link aí Na descrição Pra vocês jogarem Então vamos lá Pegando essa rampa Foda Fodeidamente foda Nossa senhora Quem criou essa corrida? O Jorge? Não, pô Não O Jorge tem uma daorinha Só que ele não quer botar Não quer botar Nossa, o que aconteceu aqui? Ah, vai Tomando o cu, mano Oh, tem uns bagulho ali No meio do caminho ali Que você bate Você nem vê Vermelho? É, uns bagulho vermelho Também Uns bagulho vermelho ali Eu não entendi não Essa porra aí Entendi foi nada, velho Vai, 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 vai Passa por cima da caixa Passa por cima da caixa d'água Não explode não Vira Terminei em sexto Tô em oitavo, mano Vou tomar um NC maroto aqui Novidade Afe, mano Nem peguei velocidade E consegui chegar no Checkpoint Falta quanto Perdeu cinco Dinheirinhos Nossa, velho Cadê? Boa Chupa, gente Que eu não me chamo Sei lá o que É isso aí, galera Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito desse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esqueça de adicioná-los Para que você não possa perder No conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte Também o site da Nova Era Games Caso você quiser comprar um GTA Para a nova geração Não esquece aí De entrar no site da Nova Era Games E usar o cupom de desconto BRKSDATO Ou DATO NEG E ter 5% de desconto Em qualquer compra do site Também serve para videogame E jogos em mídia física Jogos em mídia digital Controle O que você quiser comprar PSNCARD Você vai ter 5% de desconto Então é isso Desde já Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui